Salmo 31 Salmo 31 Salmo 31 Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido Falta minha força devido a minha aflição e os meus ossos se enfraquecem Por causa de todos os meus adversários Sou motivo de outrage para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos Os que me veem na rua fogem de mim Sou esquecido por eles Como se estivesse morto Tornei-me como um pote quebrado Ouço muitos cochicharem a meu respeito O pavor me domina Pois conspiram contra mim Tramando tirar minha vida Mas eu confio em ti, Senhor E digo Tu és o meu Deus O meu futuro está nas tuas mãos Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem Faz o teu rosto esplandecer sobre o teu servo Salva-me por teu amor leal Não permitas que eu seja humilhado Senhor Pois tenho clamado a ti Mas que os ímpios sejam humilhados E calados fiquem no xeol Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos Pois com arrogância e desprezos Humilham os justos Como é grande a tua bondade Que reservastes para aqueles que te temem E que à vista dos homens Concedes aqueles que se refugiam em ti No abrigo da tua presença Os escondes das intrigas dos homens Na tua habitação Os proteges das línguas acusadoras Bendito seja o Senhor Pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo Quando eu estava numa cidade cercada Alarmado eu disse Fui excluído da tua presença Contudo ouviste as minhas súplicas Quando clamei a ti por socorro Amem o Senhor Todos vocês Os seus santos O Senhor preserva os fiéis Mas aos arrogantes Dá o que merecem Sejam fortes e corajosos Todos vocês que esperam o Senhor Salmo 31 Em ti, Senhor, me refugio Nunca permitas que eu seja humilhado Livra-me pela tua justiça Inclina os teus ouvidos para mim Vem livrar-me de pressa Ser minha rocha de refúgio Uma fortaleza poderosa para me salvar Sim, tu és a minha rocha E a minha fortaleza Por amor do teu nome Conduze-me e guia-me Tira-me da armadilha que me prepararam Pois tu és o meu refúgio Nas tuas mãos entrego o meu espírito Resgata-me, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se apegam Aos ídolos inúteis Eu, porém, confio no Senhor Exultarei com grande alegria Por teu amor Pois viste a minha aflição E conheceste a angústia da minha alma Não me entregastes Nas mãos dos meus inimigos Deste-me segurança e liberdade Misericórdia, Senhor Estou em desespero A tristeza me consome à vista O vigor e o apetite Minha vida é consumida pela angústia E os meus anos pelo gemido Falta a minha força Devido a minha aflição E os meus ossos se enfraquecem Por causa de todos os meus adversários Sou motivo de outrage Para os meus vizinhos E de medo Para os meus amigos Os que me veem na rua Fogem de mim Sou esquecido por eles Como se estivesse morto Tornei-me como um pote quebrado Ouço muitos cochicharem a meu respeito O pavor me domina Pois conspiram contra mim Tramando tirar minha vida Mas eu confio em ti, Senhor E digo Tu és o meu Deus O meu futuro Estás nas tuas mãos Livra-me dos meus inimigos E daqueles que me perseguem Faz o teu rosto esplandecer Sobre o teu servo Salva-me Por teu amor leal Não permitas que eu seja humilhado Senhor Pois tenho clamado a ti Mas que os ímpios Sejam humilhados E calados Fiquem no xeol Sejam emudecidos Os seus lábios mentirosos Pois com arrogância e desprezos Humilham os justos Como é grande a tua bondade Que reservastes Para aqueles que te temem E que à vista dos homens Concedes aqueles Que se refugiam em ti No abrigo da tua presença Os escondes das intrigas dos homens Na tua habitação Os proteges Das línguas acusadoras Bendito seja o Senhor Pois mostrou o seu maravilhoso amor Para comigo Quando eu estava Numa cidade cercada Alarmado eu disse Fui excluído da tua presença Contudo Ouviste as minhas súplicas Quando clamei a ti por socorro Amem o Senhor Todos vocês Os seus santos O Senhor preserva os fiéis Mas aos arrogantes Dá o que merecem Sejam fortes e corajosos Todos vocês que esperam o Senhor Salmo 31 Em ti, Senhor, me refugio Nunca permitas que eu seja humilhado Livra-me pela tua justiça Inclina os teus ouvidos para mim Vem livrar-me de pressa Ser minha rocha de refúgio Uma fortaleza poderosa Uma fortaleza poderosa para me salvar Sim, tu és a minha rocha E a minha fortaleza Por amor do teu nome Conduze-me e guia-me Tira-me da armadilha que me prepararam Pois tu és o meu refúgio Nas tuas mãos Entrego o meu espírito Resgata-me, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se apegam Aos ídolos inúteis Eu, porém, confio no Senhor Exultarei com grande alegria Por teu amor Pois viste a minha aflição E conheceste a angústia da minha alma Não me entregastes Nas mãos dos meus inimigos Deste-me segurança e liberdade Misericórdia, Senhor Estou em desespero A tristeza me consome à vista O vigor e o apetite Minha vida é consumida pela angústia E os meus anos pelo gemido Falta a minha força Devido a minha aflição E os meus ossos se enfraquecem Por causa de todos os meus adversários Sou motivo de outrage para os meus vizinhos E de medo para os meus amigos Os que me veem na rua Fogem de mim Sou esquecido por eles Como se estivesse morto Tornei-me como um pote quebrado Ouço muitos cochicharem a meu respeito O pavor me domina Pois conspiram contra mim Tramando tirar minha vida Mas eu confio em ti, Senhor E digo Tu és o meu Deus O meu futuro Estás nas tuas mãos Livra-me dos meus inimigos E daqueles que me perseguem Faze o teu rosto Esplandecer sobre o teu servo Salva-me Por teu amor leal Não permitas que eu seja humilhado Senhor Pois tenho clamado a ti Mas que os ímpios sejam humilhados E calados fiquem no xeol Sejam emudecidos Os seus lábios mentirosos Pois com arrogância e desprezos Humilham os justos Como é grande a tua bondade Que reservastes Para aqueles que te temem E que a vista dos homens Concedes aqueles Que se refugiam em ti No abrigo da tua presença Os escondes das intrigas dos homens Na tua habitação Os proteges Das línguas acusadoras Bendito seja o Senhor Pois mostrou o seu maravilhoso amor Para comigo Quando eu estava Numa cidade cercada Alarmado eu disse Fui excluído da tua presença Contudo Ouviste as minhas súplicas Quando clamei a ti por socorro Amem o Senhor Todos vocês Os seus santos O Senhor preserva os fiéis Mas aos arrogantes Dá o que merecem Sejam fortes e corajosos Todos vocês que esperam o Senhor Salmo 31 Em ti Senhor Me refugio Nunca permitas que eu seja humilhado Livra-me Pela tua justiça Inclina os teus ouvidos para mim Vem livrar-me de pressa Ser Minha rocha de refúgio Uma fortaleza poderosa Para me salvar Sim Tu és a minha rocha E a minha fortaleza Por amor do teu nome Conduze-me E guia-me Tira-me da armadilha Que me prepararam Pois tu és O meu refúgio Nas tuas mãos Entrego o meu espírito Resgata-me Senhor Deus da verdade Odeio Odeio aqueles que se apegam Aos ídolos inúteis Eu, porém, confio no Senhor Exultarei com grande alegria Por teu amor Pois viste a minha aflição E conheceste a angústia da minha alma Não me entregastes Nas mãos dos meus inimigos Deste-me segurança Segurança e liberdade Misericórdia, Senhor Estou em desespero A tristeza me consome A vista O vigor E o apetite Minha vida É consumida pela angústia E os meus anos Pelo gemido Falta a minha força Devido a minha aflição E os meus ossos Se enfraquecem Por causa de todos Os meus adversários Sou motivo de outrage Para os meus vizinhos E de medo Para os meus amigos Os que me veem na rua Fogem de mim Sou esquecido por eles Como se estivesse morto Tornei-me como um pote quebrado Ouço muitos cochicharem A meu respeito O pavor me domina Pois conspiram contra mim Tramando tirar minha vida Mas eu confio em Ti, Senhor E digo Tu és o meu Deus O meu futuro Estás nas Tuas mãos Livra-me dos meus inimigos E daqueles que me perseguem Faze o Teu rosto Esplandecer sobre o Teu servo Salva-me Por Teu amor leal Não permitas que eu seja humilhado Senhor Pois tenho clamado a Ti Mas que os ímpios sejam humilhados E calados E calados fiquem no Sheol Sejam emudecidos Os seus lábios mentirosos Pois com arrogância e desprezos Humilham os justos Como é grande a Tua bondade Quando eu estava numa cidade cercada Alarmado eu disse Fui excluído da Tua presença Contudo Ouviste as minhas súplicas Quando clamei a Ti Por socorro Amem o Senhor Amem o Senhor Todos vocês Os seus santos O Senhor preserva os fiéis Mas aos arrogantes Dá o que merecem Sejam fortes e corajosos Todos vocês que esperam o Senhor Salmo 31 Em Ti, Senhor Me refugio Nunca permitas que eu seja humilhado Livra-me pela Tua justiça Inclina os Teus ouvidos para mim Vem livrar-me de pressa Ser minha rocha de refúgio Uma fortaleza poderosa Para me salvar Sim Tu és a minha rocha E a minha fortaleza Por amor do Teu nome Conduze-me E guia-me Tira-me da armadilha Que me prepararam Pois Tu és o meu refúgio Nas Tuas mãos Entrego o meu espírito Resgata-me, Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se apegam Aos ídolos inúteis Eu, porém, confio no Senhor Exultarei com grande alegria Por Teu amor Pois viste a minha aflição E conheceste a angústia da minha alma Não me entregastes Nas mãos dos meus inimigos Deste-me segurança e liberdade Misericórdia, Senhor Estou em desespero A tristeza me consome à vista O vigor e o apetite Minha vida é consumida pela angústia E os meus anos pelo gemido Falta a minha força Devido a minha aflição E os meus ossos Se enfraquecem Por causa de todos os meus adversários Sou motivo de outrage Para os meus vizinhos E de medo Para os meus amigos Os que me veem na rua Fogem de mim Sou esquecido por eles Como se estivesse morto Tornei-me como um pote quebrado Ouço muitos cochicharem A meu respeito O pavor me domina Pois conspiram contra mim Tramando tirar minha vida Mas eu confio em Ti, Senhor E digo Tu és o meu Deus O meu futuro Estás nas Tuas mãos Livra-me dos meus inimigos E daqueles que me perseguem Faze o Teu rosto esplandecer Sobre o Teu servo Salva-me Por Teu amor leal Não permitas que eu seja humilhado Senhor Pois tenho clamado a Ti Mas que os ímpios Sejam humilhados E calados Fiquem no xeol Sejam emudecidos Os Seus lábios mentirosos Pois com arrogância e desprezos Humilham os justos Como é grande a Tua bondade Que reservastes Para aqueles que Te temem E que, à vista dos homens Concedes aqueles Que se refugiam em Ti No abrigo da Tua presença Os escondes das intrigas dos homens Na Tua habitação Os proteges Das línguas acusadoras Bendito seja o Senhor Pois mostrou o Seu maravilhoso amor Para comigo Quando eu estava Numa cidade cercada Alarmado eu disse Fui excluído da Tua presença Contudo Ouviste as minhas súplicas Quando clamei a Ti Por socorro Amem o Senhor Todos vocês Os Seus santos O Senhor preserva os fiéis Mas aos arrogantes Dá o que merecem Sejam fortes e corajosos Todos vocês que esperam o Senhor Salmo 31 Em Ti, Senhor Me refugio Nunca permitas que eu seja humilhado Livra-me Pela Tua justiça Inclina os Teus ouvidos Para mim Vem livrar-me de pressa Ser Minha rocha de refúgio Uma fortaleza poderosa Para me salvar Sim Tu és a minha rocha E a minha fortaleza Por amor do Teu nome Conduze-me E guia-me Tira-me da armadilha Que me prepararam Pois Tu és O meu refúgio Nas Tuas mãos Entrego o meu espírito Resgata-me Senhor Deus da verdade Odeio aqueles Que se apegam Aos ídolos inúteis Eu, porém Confio no Senhor Exultarei com grande alegria Por Teu amor Pois viste a minha aflição E conheceste A angústia da minha alma Não me entregastes Nas mãos dos meus inimigos Deste-me segurança E liberdade Misericórdia Senhor Estou em desespero A tristeza me consome A vista O vigor E o apetite Minha vida É consumida pela angústia E os meus anos Pelo gemido Falta a minha força Devido a minha aflição E os meus ossos Se enfraquecem Por causa de todos Os meus adversários Sou motivo de outrage Para os meus vizinhos E de medo Para os meus amigos Os que me veem na rua Fogem de mim Sou esquecido por eles Como se estivesse morto Tornei-me como um pote quebrado Ouço muitos cochicharem A meu respeito O pavor me domina Pois conspiram contra mim Tramando tirar minha vida Mas eu confio em ti Senhor E digo Tu és o meu Deus O meu futuro Estás nas tuas mãos Livra-me dos meus inimigos E daqueles que me perseguem Faz o teu rosto Esplandecer sobre o teu servo Salva-me Por teu amor leal Não permitas que eu seja humilhado Senhor Pois tenho clamado a ti Mas que os ímpios Sejam humilhados E calados Fiquem no xeol Sejam emudecidos Os seus lábios mentirosos Pois com arrogância e desprezos Humilham os justos Como é grande a tua bondade Que reservastes Para aqueles que te temem E que à vista dos homens Concedes aqueles Que se refugiam em ti No abrigo da tua presença Os escondes das intrigas dos homens Na tua habitação Os proteges Das línguas acusadoras Bendito seja o Senhor Pois mostrou o seu maravilhoso amor Para comigo Quando eu estava Numa cidade cercada Alarmado eu disse Fui excluído da tua presença Contudo Ouviste as minhas súplicas Quando clamei a ti por socorro Amem o Senhor Todos vocês Os seus santos O Senhor preserva os fiéis Mas aos arrogantes Dá o que merecem Sejam fortes e corajosos Todos vocês que esperam o Senhor Salmo 31 Em ti Senhor Me refugio Nunca permitas que eu seja humilhado Livra-me pela tua justiça Inclina os teus ouvidos para mim Vem livrar-me de pressa Sê Minha rocha de refúgio Uma fortaleza Uma fortaleza poderosa para me salvar Sim Tu és a minha rocha E a minha fortaleza Por amor do teu nome Conduze-me E guia-me Tira-me da armadilha que me prepararam Pois tu és o meu refúgio Nas tuas mãos Entrego o meu espírito Resgata-me Senhor Deus da verdade Odeio aqueles que se apegam aos ídolos inúteis Eu, porém, confio no Senhor Exultarei com grande alegria Por teu amor Pois viste a minha aflição E conheceste a angústia da minha alma Não me entregastes Nas mãos dos meus inimigos Deste-me segurança e liberdade Misericórdia, Senhor Estou em desespero A tristeza me consome à vista O vigor e o apetite Minha vida é consumida pela angústia E os meus anos pelo gemido Falta a minha força Devido a minha aflição E os meus ossos se enfraquecem Por causa de todos os meus adversários Sou motivo de outrage Para os meus vizinhos E de medo Para os meus amigos Os que me veem na rua Fogem de mim Sou esquecido por eles Como se estivesse morto Tornei-me como um pote quebrado Ouço muitos cochicharem a meu respeito O pavor me domina Pois conspiram contra mim Tramando tirar minha vida Mas eu confio em Ti, Senhor E digo Tu és o meu Deus O meu futuro está nas Tuas mãos Livra-me dos meus inimigos E daqueles que me perseguem Faz o teu rosto esplandecer Sobre o teu servo Salva-me Por teu amor leal Não permitas que eu seja humilhado Senhor Pois tenho clamado a Ti Mas que os ímpios Sejam humilhados E calados Fiquem no xeol Sejam emudecidos Os seus lábios mentirosos Pois com arrogância e desprezos Humilham os justos Como é grande a Tua bondade Que reservastes Para aqueles que te temem E que, à vista dos homens Concedes aqueles Que se refugiam em Ti No abrigo da Tua presença Os escondes das intrigas dos homens Na Tua habitação Os proteges Das línguas acusadoras Bendito seja o Senhor Pois mostrou o Seu maravilhoso amor Para comigo Quando eu estava Numa cidade cercada Alarmado eu disse Fui excluído da Tua presença Contudo Ouviste as minhas súplicas Quando clamei a Ti por socorro Amem o Senhor Todos vocês Os seus santos O Senhor Preserva os fiéis Mas aos arrogantes Dá o que merecem Sejam fortes E corajosos Todos vocês Que esperam o Senhor O Senhor